Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Creio que eu preciso de Ti flapio em Ti Meu Deus, eu preciso de Ti Creio que é tese todo para mim Creio que és a cura Creio que és tudo para mim Creio que és tudo para mim Eu creio em Deus Oh, 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 oh Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de 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 Ti